Depois de seis meses, bufês e salões de festas podem voltar a funcionar a partir de hoje em Ribeirão Preto. Os eventos só podem acontecer com 40% da capacidade. E ainda nesta semana, a Prefeitura de Ribeirão também vai regulamentar a volta da música ao vivo nos eventos, bares e restaurantes. Renato Aguiari está otimista. Depois de seis meses sem organizar eventos sociais, o empresário começou a ser procurado para orçamentos. A equipe da empresa dele já trabalha na organização dos itens para as festas, incluindo até porta álcool gel para as mesas. As mesas que a gente montava de 2,20 metros para oito pessoas, agora eu vou montar de 4,80 metros para oito pessoas. Então o distanciamento continua sendo importante. A retomada de bufês e espaços locados para festas passa a valer a partir desta segunda-feira em Ribeirão Preto, com regras sanitárias e de ocupação. De acordo com o decreto da Prefeitura, a partir de 14 de setembro, 40% ou máximo de 50 pessoas. 28 de setembro, 40% ou máximo de 100 pessoas. E 19 de outubro, 60% ou 150 pessoas. A limitação não agradou este gerente de espaços de eventos. Todas as noivas debutantes que eu tenho conversado, nenhuma deseja realizar o evento, por enquanto, com essas condições, com essas proibições que ainda estão tendo nessa primeira fase da liberação. Este fotógrafo e câmera quer voltar a trabalhar logo, mas está preocupado com a saúde dos profissionais nos eventos. Mais importante do que voltar a trabalhar é ver as pessoas pararem de morrer, ver a coisa realmente ficar normal. Então sim, é muito importante voltar ao trabalho, a gente está muito positivo em relação a isso, mas ao mesmo tempo fica uma dúvida, será que é seguro? Outro setor que deve voltar às atividades é o musical. A prefeitura promete divulgar ainda nesta semana as regras para os trabalhos desses profissionais. O decreto vai valer inclusive para bares e restaurantes. Nós recebemos muitas consultas sobre a questão de música ao vivo e show. Obviamente a gente não pode liberar tudo, então nós resolvemos fazer um regramento que será publicado mais tarde na quarta-feira ou quinta, como pode ser feito esse tipo de situação nos eventos liberados. Apesar das mudanças, o momento é de otimismo para este músico. Recebemos uma boa notícia recentemente, que poderemos ir retomando gradativamente as atividades do setor de eventos como um todo. Então, estamos todos muito felizes com essa notícia.